Naquela noite Em sentido proibido Tentei fazer marcha atrás Mas disseste divertida Que o sentido tanto faz Se a rua não tem saída Que o sentido tanto faz Se a rua não tem saída Começando a sentir frio E sendo já noite morta Ao ver o lugar vazio Estacionei à tua porta Ao ver o lugar vazio Estacionei à tua porta Que sentido tão perverso Teve essa noite sem lua Andar em sentido inverso Para acabar na tua rua Andar em sentido inverso Para acabar na tua rua Se faz sentido não sei Mas não estou arrependido Dos sentidos que encontrei Nessa noite sem sentido Dos sentidos que encontrei Nessa noite sem sentido Tenta mais TensNING Tenta mais Tenta mais Nessa noite neclar Tenta mais Tenta mais Obrigado.